Depois que ela explanou Que a gente se reparou É só revoar da parede, eu fumaça, choveu de novinha aqui no meu rolê E se a ex me ligar, manda ela se fuder Depois que ela explanou Que a gente se reparou É só revoar da parede, eu fumaça, choveu de novinha aqui no meu rolê E se a ex me ligar, manda ela se Open bar de putaria Agora é só cachorradinha, cachorrada com as novinha Cachorrada com as novinha Socrada na malvadinha Open bar de putaria Agora é só cachorradinha, cachorrada com as novinha Socrada na malvadinha Open bar de putaria Mais um som com a qualidade É do jeito que eu gosto Tem vinho grava só em Tem vinho grava só em Tem vinho grava só em O rei dos paribóis Pode copiar Depois que ela explanou Que a gente se reparou É só revoar da parede, eu fumaça, choveu de novinha aqui no meu rolê E se a ex me ligar, manda ela se Open bar de putaria Agora é só cachorradinha, cachorrada com as novinha Socrada na malvadinha Open bar de putaria Agora é só cachorradinha, cachorrada com as novinha Socrada na malvadinha Open bar de putaria Agora é só cachorradinha, cachorrada com as novinha Socrada na malvadinha Open bar de putaria Eu falei? Acertei mais uma vez Olha a pressão, vem com o Marcos Zeleno A melhor playlist do Brasil O nome dela é Problema Pra que eu fui me envolver Entrei num game da malandra Sabendo que eu ia perder Quando ela sentou Com cara de princesinha Ela acabou com a porra da minha vida Ela falou que na vida tudo passa Então passa a rata na minha cara Eu vou dar uma cidadinha Depois do empinadinha Não faço a minha linguinha Só pra te fazer virar Taca, 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 taca Sem parar Taca, 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 taca Sem parar Eu vou dar uma cidadinha Depois do empinadinha Vou passar minha linguinha Só pra te fazer virar Taca, 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 taca Sem parar Taca, 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 taca Sem parar Taca, 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 taca Sem parar O nome dela O nome dela é problema Taca, 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 taca Sem parar Taca, 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 taca Sem parar Eu vou dar uma cidadinha Depois do empinadinha Vou passar minha linguinha Só pra te fazer virar Taca, 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 taca Sem parar 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 Quando eu vi aquela bunda passando na minha fruta, eu viajei no movimento Na hora minha mente passa porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tudo deve ser a cura do meu velho sofrimento Não tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão, sova pro papo do malvadão Ela joga beijo, pascarão, de quatro, de quatro, de tesão, vai com calma meu coração Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão, sova pro papo do malvadão Ela joga beijo, pascarão, de quatro, de quatro, de tesão, vai com calma meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vim, meu celular tava no papo 1% Tentei te ligar, me conectar, nem se meu comitir é que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente já tiver fria, tudo isso que eu esquento Eu vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia, chamando 100% Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda, não machuca o meu coração Cara do crime, sou malvadão, vá pro vá pro na direção Vucu, buco do civicão Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí todo povo comenta, no tempero dela se pimenta Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí todo povo comenta, no tempero dela se pimenta Mais um som com a talidade, tem vinho gravações Tem vinho gravações, o rei dos paredóis O buraco deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Tentou viagem de avião, mó princesa, mó pressão Só vai pro papo do malvadão Ela joga verde, o pascarão, de quatro em quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Pela discreção é crime, em que teu corpo não define Eu vou botar uma busa de time, eu compro uma no bigode fine Puitarei pro seu caminhão, dripe de ganso, sensação Vá com o papo do malvadão Deixa eu te beijar, em câmera lenta O governador gosta de mostrar, diz que meu bolso não aguenta Musa do calçadão, se posta foto, povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Eu falei, atualizei A melhor deliche do Brasil Chama! Vem com o Marcos Heleno! Tá pensando que eu tô brincando, hein? Eu sou o Higueira do Papai, negão Chama! CDC Produções Se tu não quer com nós, não tem misera Eu tenho conta de reserva Você não tem ideia Como é a sentadinha dela Mas se eu assim nela Mas eu prefiro o porquinho dela É bloc, bloc nela No contato de reserva 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 É bloc, bloc nela CDC Produções Mais um show com a qualidade Bem-vindo gravações, bem-vindo gravações O rei dos faridões Se tu não quer com nós, não tem misera Eu tenho vontade de reserva Você não tem ideia Naquela sentadinha dela E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela Ploque ploque nela Na conta que em reserva Nela Na conta que em reserva Toque, bloque, 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 bloque Nela, nela, vai Mais uma pra trocar nos paredões CDC, entendimento A melhor playlist do Brasil Escuta aí Olha que hoje é sexta-feira Pode ir que eu tô chegando O paletão já tá ligado e a poeira levantando Pode avisar que eu tô superando de novo Hoje tem barra de verdade Todo mundo doido Hoje é sexta-feira Pode ir que eu tô chegando O paletão já tá ligado e a poeira levantando Pode avisar que eu tô solteiro de novo Hoje tem barra de verdade Todo mundo doido Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir E namorar não dá Nascer pra ser contatinho Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir E namorar não dá Nascer pra ser contatinho Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir E namorar não dá Nascer pra ser contatinho Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir Namorar não dá Nascer pra ser contatinho Mais um sol com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paredóis Olha que hoje é sexta-feira Pode ir que eu tô chegando O paletão já tá ligado e a poeira levantando Pode avisar que eu tô solteiro de novo Hoje tem barra de verdade Todo mundo doido Hoje é sexta-feira Pode ir que eu tô chegando O paletão já tá ligado e a poeira levantando Pode avisar que eu tô solteiro de novo Hoje tem barra de verdade Todo mundo doido Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir E namorar não dá Nascer pra ser contatinho Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir E namorar não dá Nascer pra ser contatinho Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir E namorar não dá Nascer pra ser contatinho Hoje eu vou beber Hoje eu vou curtir E namorar não dá Nascer pra ser contatinho Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Escuta, vai Prostituto, vagabundo Não vale nada Te ligando Estacionada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tarde Só nada Não é viado Hoje a gente larga Que que larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfegar a rama Que que larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfegar a rama Não dorme, não tô chegando Tapa, 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 tapa-varada Machuca, machuca, machuca Vai! Chama! Atualizei! Viu com o Marcos Heleno A melhor playlist do Brasil CDC Produções Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Vai! Chama! Esse curso no lado do mundo não vai dar De me dar essa chamada, regrisada Será um e eu encargo Que ela tarda, salamada Vai! Hoje a gente larga Quem larga não passa A noite acordada Na cama apelada A noite que é varada Esperando pra eu espegar a raba Quem quer larga não passa A noite acordada Na cama apelada A noite que é varada Esperando pra eu espegar a raba Não dormeça que eu tô chegando Vai! Tapa! 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 Tapa varada Tapa! Tapa! Tapa na raba Machuca! Machuca! Toma! Toma! Vai! Vai! Tapa! 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 Tapa varada Tapa! Tapa! Tapa na raba Machuca! 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 Toma! Toma! Olha, subindo!